Parando pra pensar um pouco, que mundo tão louco? Antes foi nosso foco pra te conquistar, é Olha onde estamos agora, até que enfim chegou nossa hora De poder contar nossa história, então vamos sim contar É que você me faz bem, preto eu me sinto refém É que você me faz bem, preto eu me sinto refém De você Eu agradeço o simples fato de você aqui comigo Eu e você dentro do quarto aumenta meu libido Somos mais do que amigos, hoje eu sou teu marido É importante para mim manter esse contato contigo O preto, teu cheiro me encanta O preto, eu e você é uma canção e só a gente canta É que você me faz bem, preto eu me sinto refém É que você me faz bem, preto eu me sinto refém É que você me faz bem, preto eu me sinto refém É que você me faz bem, preto eu me sinto refém É que você me faz bem, preto eu me sinto refém É que você me faz bem, preto eu me sinto refém